Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ó pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu senhor E me cura por amor E me cura por amor Fui embora, disse ó pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu senhor Que me cura por amor Meu senhor É ele a vitória